Hoje eu tô muito tecnológica mesmo, gente. Tudo bem com vocês? Aqui é Nina Silva, direto do Metaverso, pra falar sobre nosso rico dinheirinho. Gostaram do meu avatar? Brincadeirinha, estou no nosso cenário de sempre, mas com novidades para você que adora inovação e coisas diferentonas, tipo esse tal de Metaverso. Isso mesmo, porque certamente você já ouviu falar disso. E deve estar curioso pra saber se dá pra ganhar dinheiro por lá, né? Então estou aqui pra contar tudinho, tintim por tintim, sobre esse território virtual que virou tema de discussão entre os mais e até entre os menos entendidos do assunto. Mas olha só, antes de mergulhar comigo no Metaverso, se inscreve no canal da IEF para saber as novidades do mundo real e também do virtual das finanças. Bem, a primeira vez que o termo Metaverso surgiu foi no romance de ficção científica, o Snow Crash, The Neil Stephenson, em 1992. Ele teve a brilhante ideia de juntar as palavras meta, que podemos traduzir do inglês como transcendente ou mais abrangente, e verso, que vem de universo. Os personagens desse livro usam avatares digitais para entrar em um universo online, na maioria das vezes, para fugir dos traumas da realidade distópica em que vivem. Além disso, não podemos esquecer do criador do jogo Virtual Second Life, o Philip Rosedale. Nele, os personagens virtuais criados pelos usuários interagem em um universo digital. Porém, esse negócio de metaverso começou a bombar mesmo depois que Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, mudou o nome da empresa para Meta, fazendo justamente uma referência ao metaverso. Vejam vocês, isso aconteceu em outubro de 2021 e fez com que as ações da empresa subissem. Quem comprou naquele momento ficou bem feliz. Mas como no mercado financeiro nada pode ser escrito em pedra, é melhor não se empolgar muito, não. Mas a pergunta que não quer calar é Tá bom, Nina, mas dá pra ganhar dinheiro no metaverso? O que isso tem a ver com meus investimentos? Tudo! Nesse universo virtual, existe uma gama de possibilidades para investidores de diferentes perfis. Desde compra de ações de empresas ligadas à tecnologia até o mercado digital, com os criptoativos que já fazem parte dele. Mas a estratégia aqui é pensar em longo prazo. Porque, como a gente sabe, é preciso sempre contar com a volatilidade do mercado, seja ele real ou virtual. Para entender como funcionam as transações dentro dessa nova realidade, preciso falar de uma outra coisa, o blockchain. E o que é isso? É uma rede que certifica as transações virtuais como únicas. Funciona como um cartório que fica nas nuvens. Um livro compartilhado e imutável que facilita o processo de registro dessas transações. E o rastreamento de ativos em uma rede empresarial. Nós até temos um vídeo bem curtinho que explica melhor o que é esse tal de blockchain. Dá uma olhada. E antes de sair se arriscando a começar uma carteira de investimentos dentro do metaverso, vou te mostrar os ativos que circulam por lá e suas principais características. Tokens digitais. Tem potencial para serem negociados entre investidores. NFTs. Os tokens não fungíveis são ativos criptografados com blockchain, usados para negociar obras de arte digitais, por exemplo. Os NFTs ganharam força em 2021, quando o mercado movimentou quase 45 bilhões de dólares desses itens digitais. ETF. É uma mescla de ativos reais com digitais, com índices negociados na Bolsa de Valores. Eles seguem o desempenho de um conjunto de outros ativos e replicam sua variação nas cotas dos investidores. BDRs. No metaverso, por meio desse modelo mais tradicional de renda variável, é possível investir em ações de empresas estrangeiras, negociadas na Bolsa brasileira. Certificado de Operações Estruturadas. Esse certificado traz a rentabilidade dos investimentos em renda variável, com a segurança da renda fixa. Essa modalidade de investimento tem uma espécie de seguro contra perdas, caso os ativos sofram queda. Depois de conhecer um pouco desse universo, ou melhor, metaverso, já dá para ter uma ideia do que fazer por lá. Se você é o tipo de investidor que adora correr riscos e tem uma reserva de dinheiro para investir sem medo, se joga. Se você for mais conservador, vá com calma. Acompanhe de perto o mercado virtual até ter certeza da hora certa para investir. Porque o futuro é agora. Eu vou ficando por aqui, porque o metaverso está me esperando. Beijos e até o nosso próximo papo.